O Arturo Ribeiro escreveu e compôs este fado, canção também muito bonito, que se chama Meu Porto. Eu sou do Porto velhinho, cantinho de tradições, Que vive todo inteirinho, as minhas pobres canções, tudo aqui é puro e belo, e em cada pedra do chão, há um coração singelo, murmurando uma oração. Meu Porto linda cidade, velhinha e bem portuguesa, és o berço da saudade, do trabalho e da nobreza, longe de ti acredita. Já toda a gente me diz, que tu és a mais bonita, das terras do meu país. Oh minha terra bendita, o Douro passa a cantar, e arranja sempre maneira, enquanto passa a beijar, os pés da velha ribeira. E quando a cidade dorme, vista de noite ao luar, parece um altar enorme, onde a lua vai rezar. Meu Porto linda cidade, velhinha e bem portuguesa, és o berço da saudade, do trabalho e da nobreza, longe de ti acredita. Já toda a gente me diz, que tu és a mais bonita, das terras do meu país. O meu porto linda cidade, velhinha e bem portuguesa, longe de ti acredita. Já toda a gente me diz, já toda a gente me diz, que tu és a mais bonita, das terras do meu país. Oh minha terra bendita.